Olá, meu nome é Jonathan Sarraf, sou médico clínico da Oncológica do Brasil e diretor de pesquisa clínica da Oncológica do Brasil Ensino e Pesquisa e hoje eu fui convidado para falar um pouco sobre pesquisa clínica. Nós vamos falar sobre quatro aspectos essenciais da pesquisa clínica e todas as questões relacionadas a esse processo. Falando um pouco sobre o que é pesquisa clínica, essencialmente são estudos que são desenvolvidos para aprovação de novas drogas no mercado ou para outras indicações dessas drogas. Por exemplo, algumas drogas são indicadas para determinados fins específicos, como para câncer de pulmão, câncer de próstata e etc. Porém, não são aprovadas para outros tipos de tumores. Então, na Oncologia é muito utilizado drogas para vários tipos de cânceres e às vezes nós precisamos fazer estudos específicos para cada tipo de câncer. Então, essencialmente, esses estudos vêm trazer ações farmacológicas dessas drogas, como elas se comportam no organismo, todos os seus eventos adversos e todos os seus aspectos relacionados. Então, quando você encontra uma droga na farmácia, com toda aquela bula, e tudo aquilo são dados de estudos clínicos, que passaram por avaliações, que foram pré-analisados para que aquela droga se mostrasse não só eficiente para determinado tipo de doença, mas também segura para a população que vai ser utilizada. Legenda Adriana Zanotto